O esporte de contato foi um dos mais atingidos pela pandemia, o que teve afetado principalmente a preparação de muitos atletas. Se adaptando a nova realidade, testes e mais testes, protocolos para que o contato físico necessário seja permitido. Por aqui, um cara conhecido pela preparação de atletas da região cita as dificuldades. A luta precisa muito de contato, é um jogo que entra no mínimo duas pessoas. No momento a gente fez um plano, tem até algumas pessoas que iriam voltar aqui em Mossoró, a Mauri Júnior, a Suero Silva que iria retornar. Mas por conta dessa pandemia, além de alguns eventos terem sido adiados, a gente também está tendo um comprometimento no planejamento do treino. Moab já preparou atletas como a Mauri Júnior e o Leandro Higo e a gratidão fica dentro e fora das arenas. Moab, Florêncio, grande pessoa, um grande profissional e sou muito fã e muito agradecido por tudo que ele fez comigo, pela minha carreira, como minha trajetória também pessoal, como homem. E quem não conhece, esse cara aí tem um papel fundamental nas artes marciais em Mossoró. Descobriu vários talentos, assim como eu, e sempre tem uma visão muito ampla para os novos talentos que estão vindo. E para ele, a preparação agora é mais mental do que física. A parada nas atividades mexe com a autoestima do atleta e principalmente com os objetivos. Muitos atletas, principalmente de luta, eles têm a luta como uma fonte de renda, né? E alguns só têm a luta como fonte de renda. Então, quando você não consegue ter, primeiro, um planejamento, a gente sabe que o atleta não consegue ficar no seu ápice o ano inteiro, então quando ele não tem um planejamento, ele não sabe quando vai voltar, fica muito complicado para ele se manter, sabe, naquele nível máximo de condicionamento. O que também é fato é que tem muita gente ainda se preparando para lutar ainda este ano. E além de vencer no ringue, até lá, vai ter que vencer o tempo de preparação e contra-golpear o novo normal. E aí hoje, muitos atletas, infelizmente, a gente está acompanhando alguns eventos, voltam, estão voltando, porque o evento acontece, discipletão, o pessoal consegue fazer, mas a pessoa, às vezes, não está dando o máximo de si, porque não conseguiu treinar tanto quanto queria treinar. Infelizmente, essa é a realidade, mas a gente espera que logo, logo, isso normalize.